Oi gente, nós vamos fazer os carrinhos, esse é o Lander, o mais corredor que ele tem, o sal, e esse é o Deli, nós temos ele e ele faz isso, nós temos o atirador, esse aqui é do Hot Wheels, você sabe gente, esse aqui é do Hot Wheels, esse é do Hot Wheels, esse é do Hot Wheels, esse é do Hot Wheels, e esse também é, do Hot Wheels fica na frente, não é do Hot Wheels fica atrás, esse é do Hot Wheels, Esse não é, 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 foi empate, não é? E eu tenho um carrinho bem aqui, que ele é, não é, agora não foi empate. Gente, eu vou ajeitar direitinho, isso, é empate, né gente, é, aí, e os computadores, esse aqui é da Miguel, esse é o lejão, né gente, e os carrinhos tá pronto pra correr. Esse aqui, vai pra cima, e esse vai assim, foi fácil. E esse, e esse, e esse, e esse, e esse, e esse, e agora dá um, esse é fera, esse aqui também, hum, essa é muito ferrada. Olha, olha, viu, meu gente, agora eu te peço. Esse, 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 e esse, todas. O animal, olha, eles de perto. Tá vendo, gente?